Já passa das dez, a noite chegou E ela espera a hora de inventar um novo amor Já tá preparada, vestida de prada Um toque no cabelo e um carreira pra fechar Olha, não diga que me ama Que eu te levo pra minha cama Beija e diz que me deseja Me faz acreditar que é amor Mas tudo que ela quer é um dia ser feliz E tudo que eu quero é te fazer feliz O destino clareou Quando você chegou pra mim Foi só te encontrar Você me fez parar o meu mundo Já não dá mais pra esconder Não fico sem você um segundo Foi só te encontrar Você me fez parar o meu mundo Já não dá mais pra esconder Não fico sem você um segundo Não fico sem você um segundo Não, 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 não Já passa das dez, a noite chegou E ela espera a hora de inventar um novo amor Já tá preparada, vestida de prada Um toque no cabelo e um carreira pra fechar Olha, não diga que me ama Que eu te levo pra minha cama Beija e diz que me deseja Me faz acreditar que é amor Mas tudo que ela quer é um dia ser feliz E tudo que eu quero é te fazer feliz O destino clareou Quando você chegou pra mim Foi só te encontrar Você me fez parar o meu mundo Já não dá mais pra esconder Não fico sem você um segundo Foi só te encontrar Você me fez parar o meu mundo Já não dá mais pra esconder Não fico sem você um segundo 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 Fico sem você um segundo